E a Larissa faz uma pergunta Que todos fazem Gente, eles estão rindo Quando esses dois rirem Com fogo, espada, vela Machadinha É moda ou funciona? Funciona pro show, né? O circo funciona, né? Então, o Vitor já falou aí Gente, é assim, ó Funciona pra fazer live É, é assim Vamos voltar de novo lá Eu vi um vídeo essa semana Que deitou a pessoa numa tábua mesmo De carne Foi numa tábua Que pegou aquelas facas Aquela tábua de carne E a faca de carne, aquela que largou Assim, ó Eu não sei como é que chama aquela faca Cutelo Cutelo, é Pegou aquela lá, gente Deitou a pessoa e deu a machadada Tal, tal, tal E sabe o que eu nunca vi alguém perguntar? Se o Cutelo é fio a laser ou a navalha É Nunca vi o que eu perguntar Pior, né? Aí fizeram isso e depois ela levantou Ela tava assim Não é que ela levantou? Gente do céu Aquela coisa é tudo mal feita Então assim, ó É mais pra, como o Victor falou Pra um circo Pra um circo é sacanagem, né? Mas pra um showzinho é legal, entendeu? Mas não faz isso não Pelo amor de Deus, gente Aí volta tudo que nós aprendemos Uma vez, Drio Fui num show na Alemanha Era um evento viking, né? E aí o cara tirou uma espadona E pau Cortou o cabelo da pessoa No meio do palco Falei, nossa, que bonito Depois veio um cabeleireiro com a tesoura Arrumou todo o cabelo É, então Porque não tem jeito, entendeu? Gente, olha que legal Aqui, ó Não faz isso não, gente, tá? Deixa lá eles lá Fazer o quê?